Bom galera, nesses nossos anos de estrada a gente já ficou em muito hotel estranho, já viu muita coisa engraçada Mas é a primeira vez que a gente fica num quarto que tem um computador E olhem o naipe do computador Nunca tinha visto um negócio desse na vida, a marca é Itachi, não sei se é a mesma do Philco Itachi Mas ele parece um primo feio dos Apple Computador e tela num negócio só, mas um negócio meio bizarro Ainda tinha disquete, CD e bom, pelo menos já era Windows XD e já tinha USB E o mais legal é que ele funciona ainda Vou tentar mostrar pra vocês agora como funciona um computador na China Porque a gente também tinha essa curiosidade Principalmente como os caras fazem pra digitar O teclado é igual ao nosso Está XP O computador nem é tão velho quanto ele parece Aliás, agora que eu porei pra pensar, o XP já tem quase 20 anos É velho mesmo Pensar que quando eu fiz faculdade eu usava o Windows 98 ainda Eu me senti velho agora Bom, vamos lá Aquela tela clássica que Quem tem pelo menos 30 anos lembra Olha o botão iniciar como é escrito O Internet Explorer em inglês, um monte de coisa em chinês Dando erro e eu não tenho a menor ideia de que erro é esse Eita Oh meu Deus Que aplicativo Que fone manager Vamos ver se a gente consegue fechar isso Oi Vejamos Tudo em chinês O que é que? Saiu? Saiu eu Muito bom Vamos primeiro tentar ver se essa internet funciona É impressionante como esse negócio é lento E a gente brabo com o nosso notebook Que Que é lento também Mas Esse aqui é um super Celeron Abriu um site chinês Vamos ver se a gente consegue abrir o nosso site Tem que digitar em chinês isso aqui Engraçado é que eu começo a digitar o site Automaticamente abre um negócio aqui Não sei se é sim mesmo Se isso é vírus Bom Vamos lá Mundosem Fin.com Se deu um erro em chinês Isso deve ser sim Aí ó Abriu Olha só como abre feio Bom Não dá pra abrir o Google aqui Obviamente Porque o Google é bloqueado na China E Sem chance de instalar VPN nesse negócio Vamos pro botão iniciar Tem joguinho Campo minado é igual Aliás se alguém sabe como joga esse negócio Ensina aí pra gente Porque eu não tenho ideia de como funciona esse jogo Bom Quero abrir o Word aqui e tentar escrever em chinês Suponho que isso aqui seja Olá Eita Ó o Office ainda bem que tá escrito em inglês Microsoft Word Versão 2003 Então vamos escrever aqui Olá Aí se aperta o número Apertar o número 2 F Então é assim que chinês escreve E se eu quiser escrever em letra normal Mucuvinha Será que é assim que é mucuvinha em chinês? Obrigado é xixi Será que é xixi Xie Xie Eu já sei que falar xixi Mas eu não tenho ideia se é esse o sim Eu escrevi em inglês Hum Reim Reim é pessoa Reim Ah lá Reim é pessoa E aparece o símbolo A gente sabe que esse símbolo é pessoa Porque ele parece uma pessoinha E grande Acho que é da Da Ah esse é grande Eu já consigo escrever em chinês O Brasil é paxi Escrevendo Brasil aparece isso Se eu escrever Pa Xie Vamos ver aqui mais que tem Opa Caramba Não tenho ideia Qual será o joguinho aqui Aqui jogo Aparentemente tem os mesmos jogos Tem consciência? Tem isso aqui Vamos ver se tem paciência Que deve ser paciência Ó tem paciência E é um sapo o desenho Ai que legal Bom chega agora Desligar isso aqui Que bom Ainda bem que tem o desenho Ai 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 Torcer que isso seja Desligar Eita Adeus XP Bom é isso galera A gente queria matar A nossa curiosidade De como era um computador chinês E aproveitamos Para compartilhar com vocês Mas não me peçam Para fazer mais nada Porque a única coisa Que eu consegui Foi abrir esse world E digitar Pessoa grande E até a próxima A próxima Aba務 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 5 6 2 5 5 2 1 Tchau, tchau.